Recheio brigadeiro de doce de leite com amendoim. Ingredientes é uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, 200 gramas de doce de leite e 50 gramas de amendoim torrado e moído. O amendoim eu já compro assim prontinho pra usar e o doce de leite é o doce de leite portão de cambuí. Misturei bem os ingredientes, aí sim eu liguei o fogo, mexe o tempo todo. Espátula de silicone não precisa de manteiga porque a gente usa o creme de leite. Mexe o tempo todo, ele vai começar a ferver, ele faz essa borbulha mais forte e desprende de leve na lateral da panela. Mas como eu falo sempre, a textura vai depender aí de quanto você cozinhar. Se você quer mais firme, cozinha mais tempo. Se quer mais molinho, menos tempo. Deixa esfriar fora da geladeira e olha que delícia! Gente, fica sensacional o sabor. E você pode usar nos bombons, trufas, cones, barras recheadas e também bolos de pote ou bolos confeitados. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!